Olá, estamos começando mais um programa Pet na NET. O tema de hoje é alimentação. É um tema muito abrangente que gera muitas dúvidas. Uma das principais dúvidas é, eu posso dar comida caseira para o meu animal? Aquela comidinha que a gente faz no dia a dia? Bom, aquela comida que você faz para você comer, não. A nossa comida é muito temperada, tem muito codimento, cebola, alho, que são coisas proibidas para os animais que são tóxicas. Existe hoje um grande mercado pet, principalmente nos grandes centros como São Paulo, que se usa muito a alimentação caseira. Existem lugares que fazem aqueles pratos próprios para o animalzinho de estimação para oferecer essa alimentação caseira. É possível fazer essa alimentação, só que o grande problema dela é que ela deve ser fresca. O que é o fresca? É você fazer e oferecer até no máximo em dois dias. A alimentação caseira, se balanceada, ela é extremamente benéfica para o animal. Você, primeiramente, tem que sempre procurar o seu veterinário para que ele faça uma alimentação bem balanceada, de acordo com os pratos do seu animal. Porque isso varia com o porte, se é um animal sedentário, se é um animal castrado. Então, tudo isso vai variar. Então, é bom você procurar o seu veterinário antes de optar por esse tipo de alimentação. A alimentação caseira tem sido muito benéfica para animais, por exemplo, com problema renal, que a ração própria costuma ser muito cara. Então, muitas pessoas costumam optar por uma alimentação caseira, balanceada, né? Porque não pode ser qualquer alimentação caseira. Muitas vezes, os veterinários falam que não, não querem alimentação caseira. Justamente porque o proprietário não consegue seguir 100% daquilo que a gente fala. Por exemplo, você só pode dar 100 gramas de carne. E aí, às vezes, o proprietário acaba dando um pouco a mais, fica, às vezes, com pena, achando que é pouco e acaba oferecendo muito. E aí, o animal vai ficar obeso. Então, assim, na Europa, por exemplo, se usa muito a alimentação caseira. É bem, bem divulgado lá. Eles conseguem fazer uma alimentação muito legal, que o animal consegue se manter muito bem. Eu tenho clientes, hoje em dia, que usam uma alimentação caseira, mas que eles conseguem fazer ela 100% natural. Eu tenho clientes que usam esse tipo de alimentação. Não são todos, porque é muito complicado de se fazer. Como eu disse, é uma alimentação que deve ser feita praticamente todos os dias. Ela só vai durar na geladeira por dois dias. Então, fica muito complicado. Nosso dia a dia é muito corrido. Até para a gente cozinhar para nós mesmos é muito difícil. Então, por isso que, geralmente, as pessoas optam pela ração por ser mais cômodo, por ser mais fácil. Mas pode, sim, utilizar a alimentação natural, desde que seja acompanhada sempre pelo seu médico veterinário. Outro alimento muito utilizado, o mais comum, que a gente usa praticamente quase que 90% das pessoas usam, é a própria ração. Como que a gente sabe quando a ração é boa, quando a ração é inferior? A ração é classificada por qualidade. A gente tem as rações comuns, que são aquelas rações que a gente fala que ela praticamente enche só a barriga do animal. Que ela é praticamente um angu peletizado. É aquela coisa que só vai encher a barriga e o animal vai defecar praticamente 100% dela. Ele não aproveita nada dela. Outra ração é as rações estándares. São as rações que são mais balanceadas do que as econômicas, porém, ela é muito pobre em proteína. Então, você tem que oferecer uma quantidade muito maior de ração para o animal se manter alimentado. Existem também as rações prêmios, que são rações já balanceadas com teor de proteína adequado. A vantagem de se usar uma ração prêmio ou até mesmo uma super prêmio, que tem ainda melhor digestibilidade e aproveitamento da ração, é que quanto melhor a ração, maior a quantidade de proteína. Consequentemente, o animal vai comer menos. Então, às vezes, vale a pena você olhar a ração que você usa e optar por uma ração prêmio ou até mesmo uma super prêmio. Por quê? A quantidade que você vai ter que fornecer para o seu animal é menor. Então, o custo-benefício vai ficar igual. E aí, você vai melhorar e dar mais qualidade de vida para o seu animal. Por quê? As rações prêmios e super prêmios, elas têm as proteínas ideais para o seu animal. Claro que a ração super prêmio vai ser melhor. O animal vai absorver muito mais as proteínas. E aí, muita gente pergunta como que faz para tirar aquele cheiro de fezes muito forte. É a ração super prêmio. Por quê? O animal aproveita quase que 80% da ração. Os outros 20% apenas que vão virar fezes. Então, vão ser aquelas fezes pequenas e sequinhas. Então, o cheiro vai ser muito menor. Então, às vezes, vale a pena para quem tem um, dois cães investir em uma ração super prêmio. Para aquele que, às vezes, pesa porque tem muito cachorro ou que a condição financeira, às vezes, não vai dar conta, opte pela ração prêmio. Você vai ver que o custo-benefício compensa. Outra dúvida muito frequente é, qual quantidade de ração eu vou dar para o meu animal? Bom, toda embalagem de ração vem com uma tabela nutricional. Ou na parte de trás, ou na lateral. Essa tabela vem escrita, por exemplo, para filhotes. Ela vai vir em quantos meses o filhote tem e qual que é o porte do filhote. Se é pequeno, médio ou grande. E ele vai ter a quantidade diária. Aquela quantidade não é para você dar por vez. É diária. Então, por exemplo, se lá estiver falando que você tem que dar 100 gramas, é 100 gramas dia. Para filhotes, você vai dar 3 vezes ao dia. E para animais adultos, 2 vezes ao dia. Então, por exemplo, 100 gramas, 2 vezes ao dia. 50 gramas, 2 vezes. Outra coisa muito importante de falar é, quando eu posso dar patê para o meu animal, aqueles sachês, quando que isso pode ser utilizado? Bom, eu utilizo muito os patês em lata para animal que está doente. Um animal que, às vezes, está com dificuldade de comer, está com uma certa seletividade para comer por alguma doença. Eu não costumo usar o patê para o animal por todos os dias. Até porque fica muito caro e os patês, às vezes, não atingem a quantidade nutricional necessária. Então, às vezes, ao invés de você dar um patê todo dia, vale a pena você dar uma ração super prêmio. E aí, se o animal é muito seletivo para comer, você põe um pouquinho, um cheirinho do patê. Só para ele ficar com uma vontade a mais de poder comer. Mas os patês não são proibidos. Eles podem ser fornecidos. Nos gatos, a gente usa muito aqueles sachês para poder dar medicamentos. Por quê? Facilita, né? Gato é muito difícil de a gente conseguir dar algum remedinho. Então, às vezes, a gente quebra o medicamento todo, mistura com o patê e oferece. Os sachês para gato, eles têm uma certa vantagem. Quando você usa um sachê de boa qualidade. O que é? Eles são molhados. Gato tem uma certa dificuldade de beber água, que gera grandes problemas urinários futuros. Então, a vantagem do sachê é que ele é molhadinho, consequentemente, ele ajuda a hidratar. Mas, sempre com moderação. A ração sempre ainda é a melhor opção. Outra coisa que a gente tem são os petiscos. Esses bifinhos são muito bons de darem. Tem vários tipos no mercado hoje em dia. Você pode dar? Pode, mas isso não deve ser uma alimentação que deve ser dada todo dia. O ideal é que você dê um pedacinho, uma, duas vezes por semana. Porque todo excesso vai virar gordura. Então, o animal vai engordar. Então, tem que ter sempre muito cuidado para usar. Eu nunca recomendo usar esses petiscos muito em filhotes. Eles costumam ter gastrite, ter vômito. Por causa desses petiscos. Se você for dar, opte por dar aqueles petiscos que não tem corante. O corante para filhote é bem ruim de usar. Então, eu não gosto de usar. Eu acho que é muito bom evitar. Outra coisa muito importante que é super questionada. Eu posso dar esse osso para o meu animal? Pode. Desde que você vigie. Por quê? Esse ossinho, toda vez que o animal começa a mastigar, ele começa a ficar muito molengo. E ele começa a ficar muito molinho. E às vezes o animal tenta engolir ele inteiro. E aí é quando o animal acaba ficando engasgado com esse osso. Outra coisa errada que os proprietários fazem é comprar um osso muito pequeno para um animal muito grande. Eles não têm aquela noção de mastigar. Ele vai querer simplesmente engolir o osso inteiro. Então, você tem que dar um osso de acordo com o tamanho do seu animal. Então, se o seu animal é um animal grande, você vai ter que comprar um osso bem grande. Se você tem um animal pequeno, dê um ossinho que fique um pouquinho maior do que você imagina que ele vai conseguir engolir inteiro. E sempre, dê o ossinho, fica perto e vigie. O ossinho ficou mole, muito molengo, joga fora e compra outro. Esses ossinhos são bons. Eles ajudam a limpar os dentes, a tirar o tártaro e a manter uma boca saudável. Desde que se dê com o proprietário sempre observando. Alguns alimentos são proibidos para o uso em cães e gatos por colocarem em risco a saúde dos animais. São eles. Açúcar e doces. Porque causam diarreia, vômito, desidratação e a longo prazo a obesidade, a diabetes e problemas dentários. Alimentos gordurosos e frituras, como batata frita, podem causar diarreia, vômito, desidratação e levar a pancreatite e problemas no fígado. Alimentos salgados podem causar diarreia, vômito, sede intensa, desidratação e a longo prazo levam a uma hipertensão. Fermento. A ingestão de massa crua com fermento pode se expandir, produzir gás e causar dilatação do estômago e intestino, levando a dor e até ruptura em casos extremos. O abacate pode causar vômito e diarreia em cães. Alho e cebola, nunca. Os compostos sulfurados podem levar a grave anemia. Batata e tomate verdes e cruz são compostos por glicoalcaloides, que podem causar tremores, convulsões e arritmias cardíacas. Café e chá, pois a cafeína causa excitação do sistema nervoso, taquicardia, hipertensão, crises convulsivas e até amor. O chocolate, que é um grande vilão e muitas pessoas quando vêm a Páscoa costumam dar, ele é rico em gordura e açúcar, pode causar vômito, diarreia e desidratação. E até a obromina, que é também um composto do chocolate, pode causar excitação, taquicardia, hipertensão, crises convulsivas e até amor. A macadâmia, nozes e amendoim podem causar pancreatite e reação alérgica. Uvas e uvas passas podem causar insuficiência renal com sinais de vômito, diarreia, fraqueza, falta de apetite e prostação. E o xilitol, que é um adoçante presente em chicletes, pode causar aumento do açúcar no sangue, dificuldade para andar, crises convulsivas, podendo ser fatal. E lembrando sempre que a água deve estar sempre à vontade, principalmente para os gatos que têm grande dificuldade de ingerir água. Então, às vezes você abrir a torneirinha, hoje em dia existem produtos no mercado que você coloca água, que é uma fonte que fica saindo água. Para o gato é uma grande vantagem, porque eles têm uma certa dificuldade de beber água parada. Para os cães, trocar água duas vezes ao dia, manter uma água fresquinha, porque a água é fonte de vitamina, de energia. Então, a gente tem que oferecer água para os nossos animais. Então, não pode esquecer de sempre trocar água. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Espero que eu tenha conseguido tirar bastante dúvidas de vocês. Mas lembrando que ficou em dúvida, tem alguma sugestão? Mande para o nosso e-mail. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Tchau! Tchau!